Música Alô, devoto! Louvado seja Deus por esse momento. Em que nós vivemos e, claro, passamos dias bonitos, não é? E, ó, nós já passamos o tempo de Romaria, mas eu fiz questão de visitar esse lugar aqui pra contar tudo pra você como que acontece a alimentação dos colaboradores, voluntários durante a Romaria. Nós vamos contar tudo pra você e você vai perceber que, ó, tem muita gente que nos ajuda, viu? Doadores, parceiros, nessa grande missão que nós desenvolvemos. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso, porque agora aqui no Alô, devoto? Ah, eu faço aquele convite todo especial. Você já é um devoto evangelizador? Já fez a sua reativação? Ah, Caís, eu deixei de doar há bastante tempo, agora eu tô sentindo no coração que é momento de voltar. Então ligue pra nós e faça a sua reativação. Estamos de braços abertos pra te acolher, viu? Operadora 62-3506-9800. O Alô, devoto, é assim, viu? A gente tá sempre de coração aberto pra acolher você, porque a gente precisa de muita gente pra anunciar o amor do Pai Eterno. Esse telefone, Operadora 62-3506-9800, também é WhatsApp. Você pode falar com a gente de uma forma mais prática, fazer o seu cadastro. Fale com a nossa atendente virtual, a Ângela, que vai dar tudo certo. Mas acompanhe também a nossa missão em nossas redes sociais. Instagram, Facebook, também no nosso portal paieterno.com, e tudo vai dar certo. Antes de irmos pro nosso momento de oração, como eu já disse, eu vim aqui num lugar todo especial. É na cozinha, onde é preparada a alimentação dos colaboradores, onde é preparada a alimentação dos voluntários, na Romaria. Por isso eu estou aqui, toda paramentada, porque aqui eles têm todo o cuidado necessário com a higiene, porque é importante, né? Mas agora vamos rezar. Vamos rezar, clamando a graça do Pai Eterno, pra que tudo se faça novo. E a oração é sempre força pra cada um de nós. É por isso que, uma semana após a Romaria, eu quero pedir graça, bênção de Deus, pra você, devoto evangelizador, que nos ajudou a realizar esse momento tão bonito. Eu quero pedir bênção de Deus pra cada família que acompanha a nossa programação. Bênção de Deus pra cada colaborador que esteve aqui nesse momento, preparando uma alimentação tão saudável pra todos nós que estávamos aqui na Romaria, trabalhando, desenvolvendo toda a nossa missão. Louvado seja Deus pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. E assim nós vamos seguindo, pedindo bênção pro Pai Eterno. A missão não para, a missão ela deve sim e vai continuar, com certeza. Vai continuar porque é o Pai Eterno quem está nos abençoando. E ó, agora eu tenho um recado muito importante pra você. Lembra que aqui no Alô Devoto nós temos aquele compromisso, não é? De mostrar tudo pra você, o que nós fazemos em nossa missão, como aconteceu, como foi tudo organizado pra Romaria acontecer. Então isso tudo nós fizemos questão de registrar e deixar tudo pra que você conheça a nossa missão. Por isso agora, agora nós vamos falar com a Célia, que é a responsável aqui por essa cozinha, por toda a alimentação, que com uma equipe grande faz um trabalho bonito e abençoado. Vamos conhecer melhor esse trabalho. E que bom é trazer você nesse lugar aqui, durante a Romaria. Eu dei um jeitinho, viu, de passar por esse ambiente tão especial, pra mostrar tudo pra você, que é nosso devoto, né? Devoto do Pai Eterno, devoto evangelizador, que nos ajuda a evangelizar. Pra você conhecer um pouco de tudo que é realizado durante a Romaria, até pra proporcionar meio pra que o colaborador, o voluntário, o desempenho, melhore a sua missão. Eu não sei se você tá sentindo o cheirinho aí da sua casa. Eu acho que não, né, claro. Mas, ó, dá pra perceber como tudo aqui é realizado com muito carinho, com muita dedicação. E eu estou aqui do lado da Célia. Célia Regina. Célia Regina, que é a responsável por essa cozinha, que junto com uma equipe grande faz um trabalho bonito. Primeiramente, obrigada, viu, Célia, por nos acolher nesse ambiente. Eu que agradeço a vocês por nos visitar. Ô, Célia, fala um pouquinho pra todos que acompanham a nossa programação, o Alô Devoto, como que acontece essa alimentação dos colaboradores? Vocês veem uma equipe pra cá, né, que é contratada pra vir pra cá pra fazer essa alimentação, mas os alimentos, vocês compram, como que é? Os alimentos, os insumos pra, né, fazer o alimento, parte é recursos da igreja, né, dos doadores, né, dos colaboradores, e parte dos patrocinadores, e parte pessoas fazem a doação mesmo de arroz, de manteiga, de açúcar, de leite, são vários tipos de doações que a gente recebe pra ajudar na alimentação. Doações que são feitas antes, mas durante a Romaria também tem essas doações? Antes e durante, o tempo todo nós estamos recebendo. Que benção. A gente tava aqui em off, e eu vi que uma colega sua aqui disse assim, vou lá buscar um polvilho, foi doação? É doação. Doação. E assim vocês vão construindo essa alimentação, realizando essa alimentação, tem horário, tudo marcadinho, como que é? Tem horário todos marcadinho, né, nós temos café da manhã, seis horas, a partir das seis até as nove e meia, o almoço ele inicia às onze, vai até às quatorze, o lanche das quinze às dezessete, e o jantar das dezoito às vinte e uma. É muito trabalho, né, Célia? É um pouco, né? E todo mundo, eu tô percebendo aqui, com muita disposição pra estar sempre aqui ajudando. O pessoal chega aqui quatro e meia da manhã com um sorriso, eu falo, meu Deus! Já veio com esse sorrisão pra trabalhar? Vem com um sorriso enorme. Bom demais! Agora, entre todos que estão aqui, até falando da sua vida, né, vocês têm uma experiência, assim, durante a Romaria, vocês fazem essa experiência com o amor do Pai Eterno? Vocês percebem a providência do Pai Eterno acontecendo? É, a gente fala que isso aqui é uma obra, né, de Deus, porque, uma obra do Pai Eterno, porque toda a equipe fica esperando esse momento de vir trabalhar aqui. Então, também é um momento da gente agradecer todas as graças que recebemos. Sim. E a família também tem alcançado muitas graças? Muitas, muitas, na minha família, muitas. Ô, Célia, nós estávamos conversando, você disse, Caísa, o fato de eu poder viver e trabalhar já é uma graça que eu alcanço todos os dias. Já é uma graça todos os dias. E esse trabalho só é realizado porque a gente tá dando continuidade ao desejo dos redentoristas, né? É a gratidão que eles têm por receber os voluntários, as pessoas que vêm trabalhar, né, todos os dias durante a festa. É uma forma de agradecimento essa alimentação. Então, eles abrem a porta da casa deles, né, que aqui é a casa dos padres, né, para oferecer essa alimentação. Você entendeu, então, ouviu direitinho o que a Célia disse? Os missionários redentoristas, que com seu apoio realizam essa missão tão bonita, em forma de agradecimento, o que eles fazem? Realiza esse momento de preparação dessa alimentação durante a Romaria para agradecer voluntários, colaboradores, por todo o trabalho tão bonito que nós realizamos, que todos realizam durante a Romaria, que faz bem para tantas pessoas, não é? Então, Célia, diante de todo esse trabalho bonito, de tudo que vocês realizam durante a alimentação, o que eu quero convidar você, junto com todos que estão acompanhando o Alô Devote, junto com todos aqui, para rezarmos juntos a dezena da gratidão. E nós vamos dizer assim, ó, Pela Providência Divina, obrigado Pai Eterno. Pela Providência Divina, obrigada Pai Eterno. Pela Providência Divina, obrigada Pai Eterno. Pela Providência Divina, obrigada Pai Eterno. Célia, obrigada. Obrigada Pai Eterno. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe o trabalho de vocês, viu gente? Muito obrigada. E Deus abençoe você também, Devota Evangelizador, que nos ajuda nessa grande missão. Ó, um forte abraço, um tchau, um até logo para você, viu? Que é Devota Evangelizador. Vamos dar tchau para todo mundo, gente? Até o nosso próximo encontro, obrigada pelo carinho, evangelize com a gente, ó. Beijo grande!